gente hoje aqui nós tá bem paraense mesmo comendo peixe com açaí tá que eu vi comendo um peixe detonado aqui aqui gente é uma tia Creuza cadê o peleleco da tia cadê o peleleco da tia cadê meu deus é o peleleco os dois pneus do tio Leonardo estourou logo na saída então meu cunhado Joliver juntamente com meu bem trocaram os pneus rapidinho e prosseguimos viagem e aí Oh no Oh no Para fazer um suquinho bem gostoso E aí Vamos lá E aí E aí E aí Pessoal, minha avózinha falsina. Ela tá aqui na labuta, gente. Uou! 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 Ah! Fala, meu bisavô! Aí, pessoal, o viúvo vai mostrar os porcos pra vocês. Vamos lá, gente. Simbora! Aqui é o depósito. A gente chama de paiol também. Outros chamam de depósito. Pra colocar a ração. A ração das criações. É a bolinha. É a bolinha. Aquele que solta a pipa, né? Não, não dá pra usar da vizca, não. É mais grande, que é mais grande do que eu tenho. O que é? É o mucu. Mucu? O mucu, que é da minha escola. Coloca com a soja. Olha o mucu. Pra cimento e engorda. A mistura é boa. Nucru. Nucru, gente. Com a soja. Aí mistura pra poder dar pros porcos. Vô, ajuda a alimentar? Ajuda a desenvolver. A desenvolver, gente. Crescer e engordar. Crescer e engordar. Eu vou te ajudar agora. Não estrova não, Marcos. Eu vou mudar de pano. Não. A gente vai te dar o fogo. E o triturador. Ó o triturador. Triturador e o depósito. Vamos seguir o fogo. Vamos lá. Tomar banho, né, minha gente? Vai tomar banho. Vai. Vamos lá. Vai. É bom. Esse braço já. Tem direto também. Olha, talvez tava um buraco. Eu sei, eu quero abrir final. Eu também. Eita, pô. Cuidado, pô. Mas quem jogou foi ele. Não pode. Eita, pô. É, meu vô tá forte, gente. Forte, forte. Eu vou ficar com o cão. Forte da graça de Deus. Ai, Deus. Pessoal, ele prepara a ração. Meu vô preparou a ração e tá dando, é, antes de dar ração, ele joga água pra limpar o chiqueiro, né, pra poder colocar a ração dos porcos. Mas tá aqui, gente. Depois eu vou fazer um tour aqui pra vocês, mostrando aqui um pouquinho. Tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.